Rapaziada, é o seguinte, cara, antes de começar esse vídeo aqui, só queria falar pra vocês que eu faço uma mentoria no CSGO pra poder, mano, abrir a sua mente aí e te ensinar a jogar o CSGO de verdade e fazer você ficar bom de verdade no jogo, tá ligado? Quem não quer pegar aquele globalzinho e cortar 40 no global, tá não? Então, rapaziada, quem tiver interesse, cara, me chama lá no Instagram, que eu dou esse pé na porta, o Instagram é esse aí que tá aparecendo na tela de vocês, pra gente conversar sobre valores, etc, né, mano? O negócio é te poupar tempo e fazer você conseguir evoluir o mais rápido possível, fechou, rapaziada? E no final, abrir sua mente. E também, rapaziada, é o seguinte, cara, eu queria muito agradecer também ao Daniel Santana, que assinou o Tareba Master, mano, somando com o dois pé na porta aí o membro do canal. Mano, quem quiser somar também e ganhar um salve no vídeo, pode assinar o membro aí que eu vou te dar um salve, etc. E família, pra quem não sabe, eu tô arrecadando dinheiro pra bater aquela metinha de dar o upgrade no PC, mano, muita gente tá fortalecendo e pedindo pra colocar o Pix aqui no vídeo também. Quem tiver interesse em fortalecer, cara, o Pix aí, vocês estão aí pensando na tela de vocês aí, fechou, mano? Pode fortalecer com o dois pé na porta. Então, deixa o like do vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito pra ajudar o canal a bater 10k de inscrito com dois pé na porta, fechou, família? O CS2 tá com um input lag imenso. Mas por que que pro cara, pra galera que não sabe jogar o jogo, tá fácil? Me explica. O cara é ouro no CSGO e no CS2 tá com 15 mil de rating. Por quê? Isso não é justo. Eu acho que isso é... Isso é machismo. É que o FPS não te ajuda muito. Eu tô ligado. Não, vamos ter que voltar pro CS2. Que susto, cara. Toda hora eu assusto. Ô, Zaaka, valeu. Valeu demais, cara. Tamo junto. Muito obrigado. Tamo junto demais. Tinha que ter um DM também, cara. Um DM decente, né? Aquele DM que cada um possui, o negócio só podia treinar. Não esse DM da Valve aqui. Joga CS1. Vou ter que jogar CS1, cara. O CS2 não tá indo. A gente vai, vai. A gente consegue, só. A gente consegue. É só adaptar o jogo e parar de chorar. Tem que aprender a atirar andando agora. É, tô percebendo. Eu não vou entrar aqui, não. Vou beitar tudo. Vai pegar lá. Ah, toma uma vez. Meu Deus do céu. Ai, matei tudo. Água, água, água. Água, água. Opa, tem céu. Céu, céu. Água. Esse da água tá muito piado. Da água muito piado. Cadê, Hans? Céu, deve estar com a saída. Viabam lá. Planta ou não planta? Pega e planta aí, rei. É, Nelson. Relaxou, meu filho. Mano, tá lagando pra c... Que isso? Não! Tá sentindo o cheiro aí, Hans? Tá sentindo o cheiro da linguiçinha? Aquela coisa é andar em um único sentido e atirar, mano. É, né? Essa coisa de cara ruim. Cara, muito obrigado pela bang aí, velho. Me segou legal. Meu time me segou, rapaziada. Meu time... Atacaram o cheiro da minha cara, mano. Ô, machucou, hein? Abalou meu ego. Aí, tá fazendo vídeo? Ó, não entendi. Gravando vídeo? Você não estaria gravando vídeo? Eu fingi de bobo. Eu fingi de bobo. Vamos ver, vamos ver. Ele sabe. Ele sabe, sô. Dá pra fingir de bobo, não? Eu nunca joguei profissionalmente. Entendi, não. O finge de bobo, o finge de bobo, o finge de bobo. Quem que é que vocês estão falando? Sei lá quem tá falando. Claro, você entrega aí, pô. Na moral. Tá famoso, eu tô famoso? Que isso, cara? Eu falo pra minha mãe. Alô, mãe! Pode mandar lá que eu tô famoso. Daqui a pouco eu vou pra Globo. Que maluco, pô. Fala assim, fala assim, Hans. É aquele lá, ou... Fala um cara aleatório aí, Hans, com ele. Mas é o carazinho... É o Fredin? Fredin Cess? Não. Vou ver aqui, eu vou ver. Ele sabe quem é, porra. Cara, é ele mesmo. É o que, cara? Entendi não. Ele só quer, é ele mesmo. Não, não tô entendendo nada. Ele sabe mesmo. Ele é ele, é ele. Eu sei, ué. Eu sou o Tranks. E eu sou o Vapu. Oi. Eu tô vendo o som do seu c***. É ele mesmo. Tá voz aí, mano. Ele quem, velho? Tem rua, tem rua. Ele quem, cara? Não tô entendendo nada, zé. Essa moto... Olha isso, velho. Tá travando tudo. Ó. Ó o Boberman, você não é disso. Olha, o CS2, além de ter dado mira pro pessoal, deu ego. Tão xingando no chat. Sabia que esse jogo ia fazer... É por isso que eu falo, cara. O Clark Kent só existe nos quadrinhos. Na vida real, se você der poder igual... Ué, se você pegar assim e dar poder pra um cara igual o Hans, assim... Ele vai sair matando todo mundo. Qual o nome do cara, pô? Fala o nome aí. Ah, o teu pai. Sei lá. Ah, não. Eu acho que é ele, mano. Só o cê sabe. Você tá pegando uns rica de rei. Nunca. Você me xingou, mano. O cara me amassou, vindo. Meu Deus. Meu Deus, velho. Agora eu me senti um... Te chamou de... Te chamou de... Me tirou de... Me tirou de... Me tirou de... Sai da frente, velho. Ô, não quer pegar cá, não? Tá de colete, Trunks. Tá de colete, Trunks, ou não? Não, não, não. Tô mesmo? Fala igual carioca. Oxe, morrer da onde? Ah, e tal... Ah, nem... Pô, vou preparar aqui, cara. Joga o torresmo na minha mão aí que eu vou fazer um torresmo no PC. Vai, Hans, você ganha. Come ele, come ele, Hans. Pô, Hans, você tá respeitando o cara, Hans? Você conhece o BRD de outros rolês? Não, cara. A gente conhecia por causa do mil, na época. Conheceu no teste, aí fomos jogando, gostou da gameplay, aí entrou os oito e tal, A gente não quer dizer que o FPS do CS2 influencia você acertar a tira ou não? Como o cara da livre de novo, aí... Eu vou marcar esse cara do fundo ali, mano. O CS2 tá rushando. O Lúcio tá lagando muito. Cara, o QPC ruim. Ó, o Melian está achando que vai rushar de novo, ó. Olha a costa aqui, olha a costa aqui, tá? Esse cara não joga. Tá do bombe. Joga CS2 o dia todo e ele não aprendeu a bater o meio, sou! Vamos aí, meu filho. Bora, domina esse fundo aí. É um bombe aí, até do bombe. Ah, entrou na frente, Zé. Aí não pode. Para, eu vou jogar essa p*** mais não. Vamos voltar pro CS2. Vamos voltar pro CS2, cara. Não vou jogar essa p*** não, tá doido? Tá doido! Mano, ele matou no fundo. Ele saiu correndo. Ele matou três no fundo, só a porrada seca. Filho, vamos voltar, vamos voltar. Vou ficar nesse jogo, não. Bora voltar pro CS2. Pô, na moral, se a gente voltar pro CS2 aqui, mano, a gente vai amassar, mano. Pode confiar. Faz alguma coisa no Jogarito, o cara te atirou de cocô, cara. Ué, eu vou mostrar o quê, cara? Tô tentando aqui, ó. Tô me esforçando, cara. Infelizmente, o meu esforço não tá sendo o suficiente aí pra poder demonstrar a habilidade pura. Eu tô escutando o tiro. Eu não sei nem de onde que o tiro tá indo. Tá vindo. Isso que é o f***. Eu não sei nem de onde que tá vindo nada. Pariu, dá pra chegar nada. Pô, veado. Olha isso. Tá maluco, Zé? Tô chegando com a bomba. Porra, alinha aí. Alinha aí que eu gosto. Uh, Zé. O que é esse erro ruim, Zé? Pô, perturbado, Zé. Aqui. O que é esse cara foi, gente? O Stave é muito ruim, mano. Poxa, é o cara aqui, Zé. Vai ser um bote. Tá no PC, anos 2012, vai rodar CS2? Vai, nada. Olha o meu aí. É anos 2040. Tem que ser anos 2040 pra rodar. Puxa aí, vai. Delícia. Adoro. Uma hora eu tinha que ruxar, né? Tá ligeiro aqui, ó, tá, Zé. Aqui, ó. Ó como é que deixa os menores. Não, Zé. Não, Zé, não é o PC da Xuxa, Zé. Rua, 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 rua. Maraca, esse jardim é forte, filho. Tem dois ruas. Abre e mata... Ih, tem que dar duas balas, Zé. Pegou, pegou. Pega a visão? Pega a visão. Pega a visão. Marca esse fundo aqui que eu acho que vai ruxar um Zé Ruela ali, mano. Meu Deus, eu que tomo. Eu não tenho nada a ver com a história, eu que tomo. Vou bagar. Baguei não. Quê? Jogo porco, quebrado. Jogo lixio, lixio. Se esse tiro não pegou, eu sou o Batman. Eu vou testar. Se o GB não jogar bem nesse jogo, é porque o jogo é ruim. Meu Deus, gente. Sente o cheiro, sente o cheiro. Oxi. Não dá, velho. Esse tiro não pega. Não dá pra pegar esse tiro não. Fanguei. Colocou cimento aqui. Cimento. Cimento, cimento, cimento. Rago a um. Matei? Matou. O cara da bomba tá indo cheiro. O cara da bomba tá indo cheiro. O cara da bomba tá com laranja, lá na... O cara aqui, Hans. Aí tem um Costa que eu acho, hein? Sabia. Por... Cão saiu. Maybe it's just that? Pega aqui do... Cimento. Ilha só pra c... bleeding. Quero muito Bahia. Marcadotei sobre... No. No. Os caras só... Mano, os caras só correm com o boneco, meu filho. Eles não tem dó, não. Mano, o moleque abre o pixel andando reto. Isso não existe. Grava aí, Hans. Na liga. Puxei essa foda aqui em nada. Banheiro, banheiro. Tô no f*** de um afim igual a do c*** aqui, mano. Caralho da m***. Não existe isso, viado. Minha não, minha não. Não morre. Nice. Olha o cara aí, olha o cara aí. Rua, rua, rua. Agora eu tô na dúvida. Não sei se minha mira é ruim mesmo ou meu PC é ruim. Ou os dois. Ou os dois. Mas o lag tá tanto que eu tô sentindo delay no mouse. Sabe quando dá delay no mouse? Porque tá sinistro, Hans. Tá meio que chateando feio. Rua em uma devação. Vá em um ando. Tá meio que chateando feio. Tá meio que chateando feio. Basta meio que chateando feio. Eu não sei de onde está vindo essa p*** desses negócios Eu estou perdido Eu não sei de onde é que vem Tem B guys Bomb 1 Matou todo mundo É zoeiro ele é zoeiro Ah, eu tenho a ver o menor Tem que deixar a mira aberta o cara, só a gente está rasgando Eu comecei a jogar CS com 10 anos, eu tenho 25, com 15 anos Eu chegava a Pont Blanc antigamente Falhou demais pelos 6 reais, estamos muito juntos, muito obrigado mesmo Não sei né Não sou eu, o problema é o jogo Mano, que barulho estranho da Moltov queimando Zé, barulho esquisito No CSGO parece que eu sinto na minha pele a Moltov queimando, é que eu não sinto não, entendeu Parece que eu estou sentindo aqui, mesmo sentindo ela Vamos lá, nossa senhora, que legnard Bora, 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 bora É o barulho quando eu coloco a água na frigideira quente, cara, antes de lavar É verdade Não é bode queimar, cara O cara não vem B não, velho, inimigo da B Nossa senhora, velho Todo mundo é mirudo Dá pé aqui, Hans, na moral Qual que o cara voltou? Chegão E entrou lá, Hans Ih, o Hans morreu Voltou, bando de nerds Caraca, pesa a Moltov Tá pegando, ó Que? Rouba meu kill Para de gritar aqui, porque senão a vizinha vai me xingar Fala baixo que a vizinha é doida Fala baixo E aí, Hans, o que você tem de dizer sobre o CS2, cara? Você tá com o mesmo ritmo do CSGO? Ou você tá melhor? Não, tá porcaria isso aqui O problema é o jogo ou é nóis? Não, o problema é nóis e o jogo Antes era só nóis Mas como que você acha que um Bomberman tem 15 mil de ponto e não está aqui na...